Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e galera, a Gamescom 2018 começou a todo vapor e nela finalmente foi revelado não só o gameplay de Devil May Cry 5, mas também a data de lançamento do game pra elevar ainda mais esse hype meus amigos. E nesse vídeo eu vou comentar alguns detalhes insanos sobre esses vídeos que foram divulgados no evento, mas antes de continuarmos eu gostaria de pedir a você que está indo assistindo que deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações pra receber os avisos dos próximos vídeos e acessem também o nosso site, pois esta notícia sobre Devil May Cry 5 está lá, entre muitas outras também sobre esse mundão nerd, principalmente de games, só pra vocês. Então vamos lá meus amigos, Devil May Cry 5 chegará no dia 8 de março de 2019 para os consoles e PC e na Gamescom 2018 que está rolando essa semana foram revelados dois vídeos, um que mostra 15 minutos de gameplay e outro mais curto que mostra mais do jogo e no fim aparece a bendita da data de lançamento que a gente estava esperando pra caralho. E em ambos podemos ver bastante das habilidades do Nero, gameplay frenético, os belos cenários e um pouco da interação da Nico, que é aquela personagem que constrói o braço do Nero, com o próprio Nero, o protagonista aí. Os gráficos dispensam comentários né meus amigos, ele está sendo feito na Engine do Resident Evil 7, como já foi mencionado anteriormente, e tudo está bem bonito cara, partículas, efeitos de iluminação e sombra, expressão facial dos personagens, em alguns momentos quando o Nero está sendo sarcástico e tudo mais assim, é bem visível a expressão no rosto deles, ficou bem legal. E além disso, o gameplay tem algumas particularidades bem legais que vão incrementar ainda mais a dinâmica de jogo. Como vocês podem ver aí no gameplay que está rolando ao fundo né, no canto inferior direito da tela, nós podemos ver aí um contador de braços mecânicos que o Nero pode carregar, ou seja, esses dispositivos né, esses braços feitos pela Nico, eles quebram durante o gameplay, inclusive eu mencionei isso num vídeo passado que eu fiz sobre o Devil May Cry aí. Quando seguramos o botão pra poder carregar a energia e desferir um ataque, ou até mesmo usar o braço dele pra poder explodir lá nos inimigos, ele perde esse dispositivo e precisamos coletar mais aí no cenário à medida que eles vão aparecendo né, são quatro no total, como vocês podem ver aí. E deu pra perceber que a utilização do braço amplia bastante o poder do Nero em combate, pois ele pode puxar os inimigos pra si, inclusive ele fazia isso com o Devil Bringer né, que era o braço demoníaco que ele tinha lá no Devil May Cry 4, ele solta uma espécie de raio laser que tira dano pra caramba, e durante um desses vídeos a gente pode ver o Nero até mesmo desacelerando o tempo pra poder enfrentar os seus inimigos aí. Então essa questão do braço quebrar aí vai ser um fator de dificuldade adicional no combate, principalmente quando a gente enfrentar muitos inimigos ao mesmo tempo, a gente meio que vai ter que racionar aí mais ou menos os golpes, entendeu? De repente focar em algum inimigo mais forte, a utilização desses poderes do braço, pra gente não ficar sem braço, afinal das coisas, de acabar explodendo né gente, é complicado. E ainda sobre o braço, no trailer que mostra a data de lançamento aí, nós podemos ver uma variação do mostrado lá no gameplay de 15 minutos, que aparentemente dá pro Nero movimentos de combate diferentes, reforçando também o que falamos aí num vídeo anterior, sobre a gente precisar comprar novos na mão da Nico né. Os movimentos com a espada, eles são bem semelhantes aos jogos anteriores aí, alguns são bem característicos até e não podiam faltar né cara, a gente bate o olho assim em alguns movimentos, a gente fala, esse movimento eu já vi nos jogos anteriores. O Nero também pode fazer uma espécie de dash quando ele tá no ar né, indo de um lado pro outro, e isso vai ser bem massa cara, de usar pra poder enganar os inimigos, emendar outros combos aí, e até mesmo desviar de certos ataques que vierem dos inimigos que tão lá no chão. A espada do Nero, assim como no Devil May Cry 4, ela tem uma espécie de carga também, que quando você utiliza, deixa os golpes um pouco mais fortes. E no fim da demo né, que é o gameplay de 15 minutos aí, é mostrado uma batalha contra um dos chefes do game, né, que deve ser um dos primeiros que vamos enfrentar, eu acredito. E a luta em si ficou bem legal cara, a gente vai alternando os cenários à medida que eles vão sendo destruídos, e os efeitos de demolição ficaram bem legais, como quando quebramos o chão do lugar lá, e uma chuva de pedras começa a cair no outro cenário que a gente entrou. Vendo essa batalha cara, eu fiquei pensando como é que vão ser as batalhas contra os outros chefes aí mais pra frente, vai ser cabuloso demais meu Deus do céu, vai ser foda. Além disso, no vídeo que é revelada a data de lançamento, nós podemos ver aí alguns inimigos que darão um pouco mais de trabalho nas lutas, e também a gente viu um pouco mais da personalidade do Nero né cara, que tá bem mais zoeiro em comparação com o Devil May Cry 4. Mas cara, o ponto mais alto de todos nesses vídeos aí que foram divulgados, e o mais curtinho também né, diga-se de passagem, foi quando o Dante aparece com sua moto né, que foi mostrada lá no trailer de anúncio, e ele a transforma em arma meus amigos, basicamente as rodas da moto dele viram uma espécie de serra, que ele usa pra poder ir cortando os inimigos que vão aparecendo pela frente, daí ele junta as partes novamente e vai embora cara, aí depois dá um close no rosto dele lá com um sorrisinho. Mano, essa foi a cereja do bolo do trailer, principalmente pros fãs mais fervorosos do Dante cara, eu gosto pra caralho do Dante, ele é o meu personagem preferido do Devil May Cry, então eu achei muito insano esse finalzinho. Em todos esses materiais divulgados até agora, todas as atenções foram voltadas pro Nero né, já que como foi falado anteriormente, até num vídeo que eu gravei antes aí, o enredo dele né, do Nero, vai ser a base do game, apesar do enredo dos demais serem importantes também pro jogo. Ah, e ainda não foi mostrado nada sobre o V, sobre o seu gameplay, então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho aí, por mais informações e mais vídeos, até mesmo pra gente poder ver um pouco mais do gameplay do próprio Dante né cara, porque isso ali foi basicamente uma cinemática, mostrando ele, transformando a moto dele em arma, enfrentando os inimigos, do que um gameplay propriamente dito né. Mas por enquanto o mistério do nosso querido V continua, e esse game parece que vai ser uma delícia meus amigos. E aproveitando que estamos falando de delícia, eu gostaria de pedir a você aí que tá nos assistindo, que comente aqui embaixo cara, o que que você achou destes trailers divulgados aí na Gamescom, o que que você espera do game, você acha que a Capcom tá fazendo um trabalho bacana com o Devil May Cry? Eu vou gostar muito de conversar com você sobre isso aqui nos comentários, e não se esqueçam por favor de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho aí, por favor meus amigos, não se esqueçam de ativar, porque o YouTube tá foda demais, não tá recomendando os nossos vídeos aí pra galera, então é muito importante que vocês cliquem aí pra serem notificados dos próximos vídeos, e compartilhem por favor este vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve eu voltarei com mais vídeos meus queridos, um beijo, gostou do C12 molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui! Tchau, tchau!